Quer comprar um carro com um design moderno e super inovador? Com baixa quilometragem e ainda com um ano de garantia e com o preço lá embaixo? Olha só que legal essa oferta que apareceu aqui no estoque da AutoX para vocês. Ele é um C3 ano 2015, modelo Tendance. Esse carro, além de todos os opcionais, ele vem equipado com esse para-brisa Zenit, que se alia ao teto solar para lhe proporcionar maior conforto, maior segurança e maior visibilidade para você. Ele vem equipado com motor 1.5 de 93 cavalos, direção elétrica, ar-condicionado, vidros, travas e retrovisores elétricos. Também vem equipado com alarme, MP3 player com USB e Bluetooth, ABS, airbag, rodas de liga leve de aro 15 e um porta-malas de 300 litros. E olha só pessoal, esse carro aqui com todos os opcionais e com um ano de garantia válida em todo o território nacional, aqui na AutoX encontra-se por apenas R$ 39.900. É muito barato para todos os opcionais e todo o conforto que ele oferece. Quer saber mais informações? Acesse o nosso site autoxveículos.com.br. AutoX, aqui o seu dinheiro, compra mais!